Fala, pessoinhas! Tranquilo? Ó, tô aqui porque eu lembrei do que eu tô devendo pra vocês um vídeo daquela charadinha, né, onde eu tenho um produto que ele recebe reajuste de 20% pra menos, depois pra mais e eu falei que eu ia resolver ele de forma teórica de uma forma um pouco meio que roubando e tal, mas que sai mais rápido, né? Então, vamos fazer de forma roubando, roubando. Põe, põe, põe roubando aí, já, alguém roubando no computador. Bora lá, ó, como que eu faço esse exercício, se for uma questão teste, por exemplo, e você quer resolver rápido. Galera, eu uso isso, tá? Hoje, com um pouquinho mais de experiência, imagina que o produto custa 100 reais, é muito fácil você trabalhar com esse valor em porcentagem, visto que a porcentagem é uma divisão por 100, né? Então, olha só, de cabecinha, se o produto custa 100 reais e ele tem um desconto de 20%, ele passa a custar 80, né? Agora fica fácil, vai aumentar 20% do valor, faz um rascunho aí, ó, 20% de 80 reais, vamos lá, 20% vezes 80, ok? 16,00, dividido por 100, 16 reais, 80 com 16, 96 reais, tá? Rapidinho você faz essa continha, só coloquei o rascunho aqui, às vezes nem precisava, dá para fazer de cabeça. E aí a conclusão final, que é a conclusão do nosso vídeo anterior, era 100 reais, passou a custar 96, ou seja, abaixou o preço, não mantém. Tranquilo, galerinha? Valeu! Queria falar sobre isso para vocês. Abração! E aí